Essa coisa, gente, de tomar café da manhã, assim, pão com requeijão, café com leite, não se preocupa que vai dar errado, tá? Não precisa nem ter medo, assim, que vai dar errado. Por quê? Porque de manhã, o nosso Agni, ele tá mais baixinho, né? Nosso fogo, ele reage ao sol. Então, quanto mais baixo o sol tiver, mais baixo tá o nosso Agni. Conforme o sol vai levantando e vai ficando mais forte, o nosso Agni vai ficando mais poderoso. Conforme ele vai deitando, o sol vai deitando, o nosso Agni vai deitando. Então, essa coisa de comer café da manhã muito pesado todos os dias, isso é muito ruim pra nossa digestão. Logo, vai gerar toxina. Então, pãozinho com requeijão, café com leite é super pesado pra se comer todos os dias. A gente tem que começar a mudar.